Ainda bem que tem as redes sociais, ainda bem que Deus levantou uma jovem pã. Eu vou repetir, uma jovem pã. Porque aquelas mídias tradicionais estão mancomunadas. Como é que o seu... Eu já contei para vocês, no dia 7 de setembro, gente, presta atenção, isso dói. No dia 7 de setembro, o jornalista William Bonner abriu um jornal. Um homem que eu sempre admirei. Um homem que todos nós respeitamos o talento. Mas ele abre o jornal dizendo, hoje houve manifestação antidemocrática. Os irmãos estão vendo como é que ficou a coisa? É descarado. Famílias foram para a manifestação. Eu quero dizer a William Bonner, ao diabo, a quem quiser, a Constituição do Brasil ainda é a de 88. A Constituição ainda é, e será, enquanto Deus quiser. A Constituição ainda é essa. O doutor Ives Ganda esteve lá. Ajudou. E o que estão fazendo, fora da Constituição sim.